A ideia então é explicar, porque as vezes a gente fala isso é muito leve e parece que o 1.099% dos casos é sempre uma 2 volt. Só que você entra e entende as tecnologias envolvidas, ou o que exatamente é isso aqui, e você fala, putz, é só isso, tá legal, então vamos ver as tecnologias e como eu posso aplicar. O papo que ela está entrando nesse fim de semana não tem nada a ver com, não sabia de nada do Google, daquele knowledge graph deles, foi uma coincidência, mas o que eles usaram para implementar aquele knowledge graph e algumas das tecnologias com certeza eles foram buscar na web semântica. Então vai, eu sou o Cipriani, a cidade está recorrente já, trabalho aqui na Abril, na ViuMedia, a gente desenvolve uma plataforma que se chama Alexandria, que é responsável por distribuir, centralizar toda a produção de conteúdo online da Abril, também organiza de um contínuo, e vai aguentando a missão. Esse é o site da nossa área aqui, inclusive é onde a gente posta vagas para a nossa área, então seria legal, acho que tem duas vagas abertas nas ruas do SEM que a gente quiser, a fim de mudar os ágeis um pouco, dar uma acessada lá. Então, vamos começar. Primeiro, qual que é a motivação? O que é semântica? Então, a semântica, se a gente pegar o dicionário lá, a definição formal é relacionada ao significado de algo. A gente tem que pensar da seguinte forma, um dado que é semântico, ele vai ter exatamente o mesmo significado independente do sistema ou da pessoa que está usando aquele termo. Então, você sempre tem aquele mesmo significado para os vários elementos, categorias que existem no seu domínio ali, e quando você está falando daquele elemento, você não pode ter nenhuma forma de ambiguidade entre um e outro, você não pode ter dúvida. O significado é aquele e é comum para todo mundo, independente para quem tiver ouvindo aquele termo e tem que entender da mesma maneira. E aí, como aqui no pessoal de definição, a gente muda agora para outra dimensão, que é a seguinte, essa aqui é a pirâmide do conhecimento, vocês já devem ter visto em outros lugares, mas ela está aqui simplesmente para a gente contextualizar um pouco, por que foi criado todo esse campo de websemântica. Então, todos vocês já devem ter enfrentado aí no dia a dia da empresa, ou se faz coisa com um hackathon que mexe com um dado público, é que toda vez que a gente precisa mexer com um dado público, tanto fora do governo, quanto inteiramente da empresa, a gente sempre tem problema de integração. Sempre tem aquele conjunto de dados que está em um esquema, outro que está em outro, e é extremamente difícil de integrar. Então, o que a gente tem nesse momento são dados puros, a gente tem lá simplesmente o dado jogado sem contexto nenhum. A partir do lado, a gente dá o contexto para o dado, a gente passa a ter informação, e a gente tem uma informação que é bem mais rica do que os dados em si, e a gente vai aumentando. Para a gente ganhar conhecimento, a gente precisaria dar significado para essa informação. E aí, para conseguir a sabedoria, a gente precisa ter introspectado esse conhecimento, ter um profundo entendimento dele, para daí sim poder falar dele com sabedoria. Essa pirâmide, ela tem um similar, se a gente for olhar para a web. Então, aqui a gente tem, aqui o que aumenta no X e Y, é a semântica das conexões das informações, e aqui das conexões sociais. Então, lá no início a gente tinha só desktop, a gente tinha e-mail, FTP, ou seja, a gente só pensava em arquivo. O arquivo era o elemento atômico lá do meu sistema. Depois a gente começou a ter as redes, a web, já começou a aparecer umas tecnologias que relacionavam essas informações, você poderia acessar informações remotas, então você tinha aquele relacionamento. Isso aqui a gente dá o nível da informação, aqui dá o público. Aí a gente começou a querer dar significado para essa informação. Então, começou a aparecer uma série de tecnologias, RDF, RSS, o OWL, que a gente vai falar mais para frente, que ele estava preocupado em pegar aquela informação e dar algum significado. Então, você não tinha mais dados jogados na web. Você poderia, se você pudesse pegar a informação que estava ali naquele dado. E qual que é o significado daquela informação também. E aí, daí para frente, a gente espera, pelo menos, ter uma evolução com os sistemas inteligentes, de que a gente consiga também gerar conhecimento e sabedoria em cima de todos aqueles dados puros que tem disparado pela web nas faixas. Bom, primeiro vamos matar um mito aí. Semantica web não tem nada a ver com inteligência artificial. Na verdade, a gente poderia usar algoritmos ou sistemas inteligentes para poder gerar o conhecimento a partir de dado puro. Mas, assim, essa relação, na verdade, isso existe quando você está aplicando para um domínio, para uma necessidade sua. Mas, você não pode associar a web semântica à inteligência artificial diretamente. Na verdade, o que a web semântica é, é a integração de dados. Nada mais do que isso. Toda essa palavra, esse campo, esse bus que existe em volta de web semântica, é que, na verdade, o que você está fazendo é integrando dados. E isso, assim, por que que, ah, uma tarefa tão simples, pô, eu faço isso, eu integro dados direto, ah, no meu trabalho, no meu dia a dia. E por que que foi criada uma palavra que agora eu tenho que ficar preocupado em aprender o que é, para poder usar. E, na verdade, ela só é integração de dados. E quem falou essa frase aqui é o autor, também, do programa Inecemente Web, que é um livro da Rating, que se eu fosse recomendar um livro sobre a web semântica, eu seria esse, que é o cara que melhor resume o que é a web semântica e como você usaria isso no dia a dia. Então, para entender por que que isso só é integração de dados, a gente vai fazer, então, aqui uma brincadeira rápida com o esquema, que é o seguinte. Então, se a gente for pensar, qual seria a forma mais fácil de representar um dado que tenha algum significado? Uma tabela. Então, eu tenho aqui as minhas colunas, cada coluna é a responsável por dar significado ao dado que está ali embaixo dela, então, restaurante. Então, se eu olho um chufundo aqui, eu só vejo o que é um chufundo que eu tenho que fazer. Uma hora da coluna, certo? Então, assim, está sendo bem simplista aqui, mas o que dá significado, a semântica do que está nesse campo aqui é a coluna. Só que a gente começa a ter um problema aqui, que é o quê? Você pode, se você não estruturar um começo da tabela, você passa a ter campos que eles passam a ter mais do que uma informação, eles já não são mais totalmente não-ambíguos. Então, por exemplo, sempre está aberto, eu posso dizer que terça, domingo, das 10h às 15h, mas pode aparecer restaurantes que têm vários horários que podem estar abertos. Então, eu vou estar acumulando muita coisa desse valor. A gente sabe que quando a gente trabalha com base de dados, campo multipolarário sempre acaba sendo um problema no futuro. E aí, criou-se o quê? As bases relacionais. Então, já que eu tenho vários horários possíveis, o restaurante está aberto, e também eu posso ter um restaurante que tem mais de uma especialidade, e vou lá e criei uma base relacional. Para isso, então, eu tenho aqui os restaurantes, que eu faço por ter dados, tenho os horários que ele fica aberto, eu referencio que está aberto no restaurante, e especialidade também é a mesma coisa como indicar aqui. Na verdade, aqui, pode ser diferente, porque esse aqui continua sendo multivalorado. Então, o que dá significado agora ao valor que está lá na metabela, é o meu esquema, né? Meu database esquema. Então, aqui está aquela mesma representação agora, de forma relacional. Então, tem aqui cada horário, né? Que o restaurante está aberto, e tem que iniciar o teu ID, que dá aqui meio uma novidade até agora. Só que o que acontece? Beleza. O dono desse sistema chega, ah, agora eu quero incluir bares também, teatro, cinemas, e aí você já travou todo o seu esquema para restaurante, isso é um problema, o que vai acontecer? Você vai precisar de uma migração de esquema. Migração de esquema, a gente sabe que não é uma tarefa muito legal de se fazer. Então, aqui a representação do que seria o novo, né? A gente teria que generalizar o restaurante para estabelecimento, e depois criar uma instância de cada um do seu esquema. Migração de esquema é muito ruim, a gente quer evitar isso. Na verdade, foram criadas várias disciplinas da ciência da computação só para tratar esse problema de migração de esquema. Então, ORMs, tem vários campos de gerente de software que vão tratar só desse problema aqui. Então, assim, você sabe como tinha uma maneira mais fácil de resolver isso, se precisar migrar esquema? O que a gente pode fazer nesse caso aqui? Tá, beleza, eu quero ainda usar uma base racional, mas quando eu precisar adicionar algum novo tipo de estabelecimento, eu não preciso fazer migração de esquema. Então, eu vou criar um esquema flexível. Isso é o terror, quando você enxerga uma coisa dessa numa base, você já se desespera, que é o seguinte, beleza, eu tenho um estabelecimento aqui, que tem o nome e endereço, e aí eu tenho uma tabela propriedades, e uma tabela campo. O que vai acontecer? Aqui eu guardo todos os campos possíveis que o estabelecimento pode ter, certo? E nas propriedades, eu vou colocar o valor desse campo. Então, pô, agora eu posso crescer isso aqui quando eu quiser. Eu posso pegar e adicionar vários tipos de estabelecimento, porque o que eu preciso fazer é só adicionar os campos aqui que esse estabelecimento tenha mais além do que os outros têm, e depois, na tabela de propriedades, eu tenho os valores desses campos. Alguém já viu isso numa base de dados? Isso é comum. Como a gente já fez isso aqui na vida também, várias vezes. Hoje, é claro, assim, o Nociple está cada vez mais bem difundido. É óbvio que hoje em dia eu não tenho mais razão nenhuma de você fazer isso numa base racional, se eu poderia usar uma base orientada a documentos, tipo Mongo, acho que tem essas coisas, mas aqui é só para uma brincadeira, tá bom? Então, como é que eu iria representar essa minha nova estrutura de dados? Eu tenho os meus estabelecimentos aqui, os campos que eu posso ter no estabelecimento, então, a sociedade, o preço, aí os campos relacionados a bares, os dias que eles estão abertos, e aqui os valores, né? Então, eu tenho o ID do estabelecimento, o ID do meu campo, e o valor dele. Então, pô, está bem infecível, eu consigo representar qualquer tipo de coisa aqui, posso incluir quantos estabelecimentos eu precisar, quantas propriedades eu quiser adicionar a um tipo de estabelecimento, eu vou poder sempre precisar fazer nenhuma migração de esquema. Tá bom, mas vamos um pouco além desse modelo. Eu poderia deixar, tirar aquela tabela de campos, e deixar tudo aqui em um monte de propriedades. Então, agora, na verdade, o que era meu meta dado, que estava lá no meu esquema, ele passa a ser dado da minha tabela. Então, aquele valor de campo que antes estava na outra tabela, eu estou colocando aqui. Ainda assim, eu continuo extremamente bem flexível, posso adicionar quantas propriedades eu quiser, o valor já está aqui na frente, eu só preciso manter a consistência, eu não posso pôr especialidade com E maiúsculo, E minúsculo, eu tenho que garantir que, ou se não, algum sinônimo para isso aqui, preço, valor, apagar, não sei. Você só tem que manter a consistência nesses seus metadados aqui, que agora são dados, e daí você conseguiria também representar. É claro que aqui você passa a ter vários problemas na hora de executar queries, você vai ter que cachear tudo, mas tudo bem, você conseguiria representar os dados, e se você precisasse adicionar dados novos, meta, modelo novo, sem nenhuma manutenção, é insert na base. Tá bom, então a gente vai se manter nessa representação aqui. Se eu pegasse e trocasse aqui, em vez do ID, eu usasse o nome do restaurante, eu continuaria representando ainda as minhas triplas muito bem. Então a gente chega na unidade básica da Web Semant, que é o que faz funcionar toda a Web Semant e aqui é a tripla. Então o que a gente tem aqui, sujeito, dedicado e objeto, é isso aqui, sujeito, dedicado, objeto. Então a partir de agora a gente vai representar cada linha dessa com uma bolinha, uma setinha, e para onde ele vai. Então o nosso restaurante passa a ser um sujeito, predicado é a propriedade daquele restaurante, daquele estabelecimento, e o objeto seria o valor dessa propriedade aqui. Então a gente passa a usar essa alimentação. Agora vamos ver, o que a Web Semant é toda trabalha em cima disso aqui. Então, como a Web Semant é tudo sobre integração de dados, então vamos mostrar por que que, ao representar a informação desse jeito, você consegue fazer a integração de dados e gerar conhecimento e sabedoria muito mais fácil do que com outro tipo de inventação. Então vamos lá. Então eu tenho aqueles mesmos estabelecimentos agora representados em formato de grafo. Então aqui, primeira coisa, quando você está fazendo a representação dos seus dados em formato de grafo, você tem que começar a usar ID único. Então eu não posso mais usar o nome rancho-fundo como o meu identificador único, porque se aparecer com alguma tradução do nome e eu mudar o nome, eu vou ter problema de ainda assim poder referenciar aquele mesmo objeto, lembra da não-uniguidade, a palavra semântica quer dizer isso. Então eu sempre que crio inicialmente um identificador único para qualquer entidade que eu estou criando o meu sistema. e aqui eu tenho o nome rancho-fundo, especialidade brasileira, preço, 2 dólares, ok? Então cada relacionamento desse seria uma linha na minha, na coluna da minha mão de dados lá. E aqui eu tenho outro restaurante, que é o nome, aqui já é um restaurante, é bar, canicana, DJ, tem DJ, e o preço, 3 dólares. Beleza, primeira coisa então, de um restaurante, você tem que criar um adiúnico para qualquer entidade do seu sistema. Segunda propriedade importante, as propriedades são first class audience, então você pode criar, e deve criar relacionamento entre as suas entidades. Então, por exemplo, se eu sei que o bar e esse restaurante, eles são próximos, beleza, eu crio uma propriedade próximo de, e relaciono um ao outro. E isso aqui vai ser uma linha na minha tabela, eu dei o identificador único para os dois, só estou criando a propriedade próximo dele. Beleza, vamos mais além. O que eu posso fazer também, com uma estrutura em grafo? Eu posso criar inferência, e essa sim é a primeira evidência na apresentação de que a gente pode gerar conhecimento a partir de dados puros, desde que eles estejam bem organizados, e bem representados, representados de forma consistente. Se eu sei que o Cane Cane é próximo do Rancho Fundo, e o Bono Paladero também é próximo do Rancho Fundo, então o que eu posso concluir? Cane 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 é próximo do Bono Paladero. Então, você tem toda uma tecnologia, uma especificação para poder criar inferência dentro de uma representação emigráfico, e isso acaba limando muito de problemas de inconsistência de dados, e limpar de dados. Porque você consegue, como a representação é extremamente simples, você consegue gerar esses relacionamentos automaticamente, sem precisar importar isso na mão. E aí, como você mistura dados? Beleza, eu tenho aqui o importado do meu restaurante, eu comprei um outro cara lá, sei lá, a VGST, que também tinha um monte de dados de restaurante. Como é que eu integro um dado com o outro? E eles estão representados em triplas. Como é que eu integro? Nem responde. Eu pego os dois arquivos juntos, concatendo os dois juntos. Vamos supor que você tem as suas triplas representadas em texto. Sujeito, predicado e objeto. E eu tenho outro arquivo, que é de outra empresa que eu comprei, que tem também, e a gente usa a mesma forma de estruturar o dado, a mesma ontologia, que a gente vai falar mais pra frente. Eu pego e concatendo os dois arquivos e mando escrever a base. Acabou. Integração de dados, se eu estou representando da forma mais simples possível, que é uma tripla, sujeito, predicado e objeto, eu só preciso vir aqui, aqui no caso é um exemplo de reviews. Eu peguei todos os meus reviews, eu representei da mesma bandeira, que eu quero agora integrar com a minha base. Eu simplesmente junto as duas bases, uma só, e crio um relacionamento aqui entre os dois. Acabou. Então agora eu passo a ter, na minha mesma base de dados também, a base de avaliação, que são as opiniões do usuário, opinião muito boa, a maior atividade. Tudo isso é um gráfico só, tá? Aí vamos supor que o LinkedIn ofereça também os dados dele em formato de triplas. Ou seja, eu tenho acesso ao gráfico do LinkedIn, e aí eu pego, eu sei que eu trabalhei, no abril, estou trabalhando aí, né? Eu sou esse mesmo usuário, que esse aqui do meu review, né? Isso aqui eu poderia gerar tanto por infelência, quanto normalmente. E eu também sei pelo LinkedIn que eu sou proprietário do rosto fundo. Então o que a gente descobriu? O cara tem uma tabua, que na verdade ele adoro, você também sabe. Então, assim, lá na pirâmide de conhecimento, a intenção dessa parte aqui da base foi justamente mostrar que a gente consegue gerar conhecimento, a gente consegue contextualizar o dado, dar significado dele, e gerar uma introspecção maior em cima dele, se a gente começar a integrar essas formas extremamente simples de representação de dados, que é o sujeito dedicado ao objeto. E aí, pô, beleza, o LinkedIn está aqui, mas e se eu pudesse ter acesso a qualquer outra base que esteja representada dessa maneira? E esse aí é o papel da organização, chamada LinkedIn Data. Acho que daí vocês já ouviram falar, todo mundo conhece. O que ela faz? Ela tenta pegar toda a continuidade importante que tem no mundo, passa, estimula com o pessoal, passa a representar essa informação em triplas, para quando você precisar gerar um relacionamento de filmes e avaliações da Netflix com as coisas da sua base, se faça disso, na maneira mais fácil possível, que na verdade é só misturar os dois dados. O que é esse meiozinho aqui? Você sabe? Qual que é a maior fonte de conhecimento? Wikipédia. Na verdade, aqui não está escrito Wikipédia, está escrito DDPedia. DDPedia é uma empresa que ela pega as informações da Wikipédia, ela processa a Wikipédia, pegando aqueles dados de boxzinho, fica o dado direito lá, e gera triplas em RDE, que a gente vai falar mais praticamente também, e representa toda a informação da Wikipédia em triplas. A Wikipédia em si, ela não é... ela é a base de dados lá da Media Week, a estruturação da Media Week. A gente tem que converter esses dados a triplas para poder utilizar ele dentro de um grafo. Então, isso aqui tudo é um grafo, um grafo só, e você consegue fazer a diferença entre informações, entre cada polinha dessas. E pode pegar a sua polinha e pegar o tempo aqui e ligar também. Sem problema. É claro que, para chegar nesse nível aí, tem bastante escuro de polinização, de metadado, informação, é tão difícil que, até hoje, esse negócio não emplacou realmente fortíssimo, assim. Na verdade, os maiores usos de WebC, eu acho que estão mais dentro de empresas, em aplicações menores, do que na web como um todo. a gente não consegue estimular a pessoa a marcar a página nela, a web dele nela, nem nada. Então, essa aqui é a triplabásica de uma aplicação que usa aí as iniciativas de WebC. Então, a gente tem os nossos dados, a gente precisa de pontes aí, para poder representar esses dados de formas diferentes. A gente pode ter os dados na web, que é a questão do LinkedIn Data. A gente tem os nossos dados aqui em formato de grafo, a gente pode gerar a diferença dentro do LinkedIn, e a gente precisa ter a possibilidade de fazer o query e o bitrate dentro dele, senão a gente não consegue fazer nenhuma aplicação. Então, vamos focar aqui quais são as formas de representar grafo. O padrão da WebC é o RDF, que é o Research Description Framework. Ele é um formato em XML, uma novidade. XML, ele pode ficar. E aqui, na verdade, é só esse texto aqui representado em uma figura. Então, a gente tem aqui a declaração do cara inicial, aqui, esse cara aqui, e aí dentro dele, aqui está uma reabilitação em árvore, tudo que está alinhado é o que você está criando um relacionamento. Na verdade, se você vai usar isso para fazer o query e o bitrate, você não vai armazenar dessa maneira. A gente tem vários, o que a gente chama de triple score, que é uma infra para você armazenar esse dado. Na verdade, não tem nenhuma novidade. Ele vai armazenar sujeito, dedicado a objeto na base de dados. O que ele faz, principalmente, é utilizar para você poder rodar a query de forma mais fácil. Aquele livro, que foi o meu amigo, mas você mantiveu, e os primeiros capítulos na mesa, você cria um triple score. Você programa mesmo, e usa Python, e é ridículamente fácil, de entender e de implementar. Aí a gente tem outros formatos que são famosos também. A dbpd, elas reprimam no... Eles têm no N3 e no Turbo também. O N3, eu vou implementar isso que não... Mas aqui, vocês podem ver que já é um formato mais sujeito, dedicado a objeto. E essas URLs aqui, vocês vão explicar o que é. E aí, um outro ponto interessante, que a gente pode representar o grafo também, embarcado em outro lugar. E aí, como a gente está na web, a gente quer fazer com que a web seja semântica, que cada elemento dela não seja ambíguo, que tenha um significado único. Então, uma das primeiras iniciativas que apareceu foi o RDF-A, que você consegue embarcar o RDF dentro do HTML. A gente não vai aparecer, não visualmente, mas por trás, você consegue fazer um parse disso aqui e extrair qual que é a entidade que está ali e as propriedades dela. Aqui ficou famosa, o primeiro, foi o Microformat. Alguém que chegou a usar o Microformat? e depois apareceu o ano passado, já vai fazer um ano já que apareceu, o Microdata, que foi uma iniciativa do Google, Yahoo e Microsoft, de tentar criar um outro padrão de como você coloca meta-dado dentro do HTML. Se alguém quiser saber as principais diferenças e por que eu uso algum ou outro, eu uso esse link aqui e o cara faz uma mega comparação e mostra o benefício e desvantagem de cada um. A questão, acho que essa iniciativa, acho que eles poderiam ter focado mais na RDF-A, que era um padrão muito utilizado, principalmente por pessoal mais da área acadêmica. Eles resolveram criar um deles e aí o problema é que eles são muito famosos no Google, Microsoft e Arrub. Arrub já aumentaram. Eu cagava isso. Pegaram as três maiores empresas e falaram vamos criar um novo. Isso que errou os caras que eles estavam usando na RDF. Beleza. Então, para representar gráficos são esses formatos aí e para armazenar numa base o gráfico, você usa um triple store e depois eu faço um link aqui no final que tem uma lista imensa de triple store disponível no mercado. E aí, não adianta não representar para uma solução pequena e representar o gráfico. O gráfico é, às vezes, é muito simples, mas se você começa a crescer aqui mais você precisa ter vocabulários comuns. E aqui, essa questão do vocabulário comum é a parte que pega mesmo porque, principalmente aqui em abril, a gente tem muito esforço com redação para poder padronizar a informação, o que é um estabelecimento para a bio, por exemplo, e, cara, dá trabalho. O pessoal é... dá muito trabalho, exatamente no acordo. Mas tudo bem, isso faz parte da tarefa de estabelecer um vocabulário comum. Então, toda integração de dados ela precisa de acordo em termos, categorias utilizadas e os relacionamentos que vão ter entre elas. e para isso criou-se toda a dimensão de tecnologias e especificações que é extremamente complicado de absorver tudo isso. Eu vou só citar as especificações que a gente tem, que é da WPC, que está oficial e que aqui, na verdade, não aparece muitas alternativas, não é. É isso aqui que vai ser usado mesmo. São essas aqui, né. Na verdade, o que a gente tem aqui é um estendendo a outra, então essa aqui é a mais básica de todos, o RDF Schema, que ele vai definir os tipos mais simples de propriedades e entidades que você pode ter num gráfico, né. Então, vai definir classe, o que é uma subclasse, qual o relacionamento que você usa com uma subclasse, uma igual a outra, e tudo mais. O SCOS, é quando você precisa começar a organizar o seu vocabulário e a taxonomia das informações da sua empresa, você usaria o SPOS, que ele estende o esquema, e na verdade, tudo isso aqui são triplas também, tá. Na verdade, quando você está integrando dados dessa forma extremamente simples, que é tripla, o seu metadado vira dado. Então, toda definição do que é um domínio, uma classe, parte off, instance off, vai ser dado também e precisa estar no seu tripostor, senão você não consegue fazer as quais se esparcam pelo teu local mais pra frente. isso aqui é pra você definir taxonomias e vocabulários controlados. Aí o OWL, que seria o que a gente iria usar mais frequentemente se a gente fosse implementar, é o Web Ontology Language, que é onde a gente define como é a organização dos metadados e da nossa informação pro nosso domínio. Você vai ter inúmeras ontologias que já são no padrão de mercado, mas não raro você precisa criar uma sua pra poder atender a uma necessidade sua. É óbvio que usar sempre de mercado é mais vantajoso que você consegue integrar o seu gráfico ao LinkedIn de forma mais fácil. E o RIF, que é uma coisa bem mais avançada, que ele é uma linguagem que tem condicional, tem loop, que é pra você gerar inferência dentro dos... É uma linguagem de criação de como você poderia fazer inferência em cima dessas opções. Porque é... Assim... É uma luta. Você tem que estar muito bom nessa parte aqui pra depois ter uma oportunidade pra usar o link. Tá, então beleza. Então pra gente controlar os nossos vocabulários, a nossa tecnologia que eu tenho utilizado, a gente precisa de uma ontologia. Ontologia é uma palavra que vem da filosofia, tá? Vem dos estudos de Aristóteles, que eles... Uma vez que você sabe que uma coisa existe, você precisa organizar ela e colocar ela em algum lugar. Então a disciplina... E o fato de você colocar esse elemento em algum lugar e isso é uma ontologia, você está criando uma ontologia. Então a ontologia deve fornecer algo que ela precisa com o qual o conhecimento possa ser representado. Se você vai fazer um negócio muito grande de integrar bases de vários pontos, você precisa definir isso aqui muito bem. E talvez, assim, isso aqui seja a parte mais difícil de você usar triplas como sua representação de dados mais simples. E aí tem alguns exemplos de ontologias que são bastante consolidados no mercado. Pouco é para fazer relacionamento entre pessoas, tem tanto a parte de mereço, contato de pessoa, quanto relacionamento, amigo, parente, essas coisas do mundo. Airnews é uma coisa que eu destaquei por causa que eu fiz essa apresentação na Brilhantes, é uma ontologia para empresas de mídia que publicam notícias. Woodrelations é uma bastante famosa para e-commerce, então para descrever produto, essas coisas. O que o Best Buy usa bastante e ele tem um case bastante interessante de melhoria de busca, de resultado de busca no Google, em a rua, por conta de usar a ontologia, que já vai falar desse benefício. E aí outros como Michael, McCarty, e aqui são grupos de ontologias para definir dituras. Na verdade, a primeira coisa que tem que fazer é quando você quer definir uma ontologia de, sei lá, locadora de vídeo. Dá uma curada que você vai achar alguma coisa relacionada, já pronta e programizada que a gente está usando. E aí você não precisa ter todo esse trabalho de definir quais são os metamodelos de uma locadora de vídeo. E a representação de conhecimento, então pode ser de tudo. Beleza, a próxima parte, a gente já falou então do formato de gráfico, que são os RDFs e tudo mais, ontologias aqui, como a gente faz query, deep date, a gente usa uma linguagem que chama Sparkle, 5 protocolos, e RDF, query language, que na verdade, pode parecer a coisa mais maluca do mundo, mas é bem simples. na parte do prefix a gente vai dizer qual gráfico eu estou usando, então você pode colocar N gráficos aqui que você quer usar para fazer o pattern matching, e aí o que ele vai fazer aqui é pattern matching, então veja que a gente tem a estrutura aqui, estou selecionando quem, isso aqui é uma variável, quando tem interrogação, quem e o filme, mas qual que é a relação que vai existir entre quem e o filme? Eu quero todas as triplas que o filme foi dirigido por essa pessoa, por esse quem, e o mesmo filme também foi estrelado pelo quem? Então aqui que eu estou pegando todos os filmes que foram dirigidos e estrelados pelo mesmo pessoa. Isso aqui é o Freebase, é um site que ele armazena, a intenção dele é armazenar todo o conhecimento em formato de triplas, tem bastante coisa lá já, bastante tipos de identidades, e se você executar essa greve, a gente tem lá uns parques online que você pode colocar isso aqui e gerar e vai retornar. Várias triplas na qual você tem o nome do identificador de uma pessoa aqui, de um filme, qual é a propriedade que está relacionada e a pessoa que dirigiu ou estrelou esse filme. E aqui embaixo, uma pequenininha, acho que não está dando para ler, mas é onde você pode rodar no DVD-Pídia que o que ela vai retornar é todas as frases que o Bart Simpson escreve nas aberturas de todos os simpsons, todos os episódios dos simpsons. Então, ele retorna uma lista de todas as frases que ele escreveu só com essa query aqui. É bem legal mexer com isso. Se você tiver uma base decente. Tá, e aí a aplicação, eu vou dar alguns exemplos, eu peguei esses exemplos do evento que eu fui no passado, de uma semântica, em São Francisco. A BBC, ela vai ficar em risco talvez no maior medida que eu cheguei nas Olimpíadas, mas eles têm, desde a Copa, da última Copa, que foi em 2010, eles criaram ontologia e montaram um triple score de todas as entidades, a entidade é jogos, atletas, campeonatos, times, técnicos, tudo. Eles criaram uma ontologia voltada para esporte, começaram a extrair dados e salvar esse triple score, e o que eles ganhavam de graça? Mais de 3 mil páginas no site da BBC com toda a informação de qualquer jogador, técnico, tínico, não sei o que, assim, precisava um jornalista encostar um dedo para publicar uma matéria. então, é um case sensacional, tem duas palestras deles lá, que, assim, de babau, eles mostraram a arquitetura do sistema e, assim, facilitou muito a publicação deles durante a Copa. E eles estão fazendo agora o Polimpeiro em uma escala bem maior, porque tem muito mais atletas, modalidade, países envolvidos, e está tudo sendo gerado completamente, logicamente, em qualquer tipo de mídia, celular, browser, seja o que for. Outro case interessante da Best Buy, que ele usou aquela ontologia de relations, então, se você entrar, eu não sei se está hoje ainda, mas, se você abrir o HTML, você vai achar lá, ou pegar algum plugin do Chrome que destaca quais são os relacionamentos de entidade que está lá dentro daquela página, mas a grande vantagem é que as engenhas de busca, eu não sei exatamente a partir de qual onde eles começaram, mas eles começaram a parciar, quando você usa o VNF-A ou o microdata agora, como você consegue representar, por exemplo, o preço, quais são as objetos especiais, avaliação do produto, tudo com a ontologia, o Good Relations, a engenha de busca consegue olhar e saber qual é o produto que você está falando, qual a avaliação dele, qual o preço, então, quando você buscar para aquele produto, ele vai pegar e conseguir trazer muito mais informações naquele produto já na página de busca. E o case da Best Buy é que houve um aumento de, acho que foi de 60% de tráfego por conta vindo da busca. É um case bem legal, quem quiser, eu posso mandar um slide dele, bem interessante. O Zemanta, não me conhece, o Zemanta é uma aplicação Zip que você consegue colocar dentro do WordPress ou do seu Gmail, por exemplo, acho que eles entregam com o Tandre, agora no momento, com o Posteros, acho que é com o Posteros. Então, assim, você está escrevendo seu artigo, ele analisa o texto, consegue extrair as entidades e já começa a te dar a sugestão de artigo relacionado, imagem ou link à medida que você vai exprimir o tag para o seu artigo. Então, é uma ótima ferramenta de auxílio na hora do jornalista para escrever a notícia. Isso é super básico, você vai lá, cadastra, no caso do Gmail é só uma extensão do Gmail, não tem segredo nenhum, se instala uma extensão do browser e passa a funcionar. É bem interessante o Posteros. E eles usam toda essa parte que vai ser mais que eu por trás também. E aí tem uns cases da NASA também, que o que eles fizeram? Eles pegaram documentação de manual de nave, de controle de missões, como você usa um determinado aparelho lá dentro do ônibus espacial, por exemplo, analisaram todo o texto, extraíram entidades, colocavam um triple store, que é esse cara aqui, e fizeram uma ferramenta de busca para quando o cara estiver lá no ônibus espacial e tiver algum problema, ele consegue fazer uma busca e já encontrar qual o valor semântico, qual o trecho de manual que está aqui ou qual a solução que ele tem que usar para resolver aquele problema. Então, os benefícios que eles tiveram que tiveram. Depois disse que o tempo de solução de um problema dentro de uma missão ficou bem mais rápido, então você tem mais segurança, mais sucesso na missão, e tudo mais. Eles tinham, pelo menos, umas duas aplicações de nave semântica. Uma que é interessante era de criar todos os funcionários da NASA, no mundo inteiro, colocar tudo em triple store e eles conseguem criar relacionamentos de conhecimento. Você precisa de um cara que sabe de teoria gravitacional, de Saturno, você vai lá nessa base e faz a busca se você consegue achar o cara e entrar em contato. Então você sabe o que todo mundo sabe a partir desse grafo e aí você consegue encontrar a pessoa certa para resolver esse problema. E aí tem vários outros casos, quem quiser também eu posso mandar uma lista. O mais novo e o mais recente que apareceu que ficou famoso é um knowledge grant do Google, então aquela caixinha que ele coloca do lado da busca com as meta-informações daquele termo que você pesquisou. E tem também, por exemplo, para quem usa o Wiki, não trabalha, tem uma extensão do MediaWiki que é a Semantic MediaWiki que você consegue anotar a sua documentação com propriedades baseadas em ontologia e aí você consegue gerar conhecimento também a partir do Wiki relacionamento entre os seus dados. Tá, então beleza. Recapitulando, a gente tem aí as arquiteturas, isso aqui, o Liquid Data, a sua base em triple-score, o formato de grafo, as ontologias, você tem a possibilidade das inferências e a Sparkle aqui. Instanciando cada ponto desse a gente teria tudo isso aí. aqui, é isso. Esse R2, RML é você pegar o seu dado relacional e começar no background. Tem uma técnica para isso e tal. Então é isso. Esse aqui é o site nosso, da Ingenieria abriu, nosso blog. Os slides, esses slides podem ser no site aqui. Esse aqui é o site do evento, do ano passado. aqui é a página da W3C, tem use cases também, vale a pena dar uma olhada para quem se interessar. O livro, para quem for usar em Ruby, tem essa gen aqui, que é a mais famosa delas. O cara já, ela está meio parada, mas assim, está bem estável. E aqui na Wikipedia, na página sobre triple-store, tem uma lista de triple-stores que você pode usar. Tem trechos mais simples, a maioria, tem C, tem Java, implementado em Java. Os mais usados são os implementados em Java, o que chama de ENA, que é bem usado. E tem uns que é para produção em uma escala, que é virtuoso, video link, eles têm pesquisa open-search e repara também. É isso. Alguma pergunta? Você falou de redes únicos, com aquela entidade, é como que, por exemplo, eu vou garantir a unicidade de que eu, dois reportores diferentes, sou eu mesmo. Por exemplo, dado o meu usuário, eu tenho um reportório do LinkedIn para o Facebook. Então, vou garantir que eu trabalho com a empresa e eu gosto dessas coisas. Entendi. É o seguinte, primeiro, se você tem um ID único, você não precisa de fazer nada. Porque aquele ID, quando você integrar as bases, quando você está refletindo o mesmo ID, você já ganhou todas aquelas propriedades que vêm da tua base, e já prontas. Só que o que acontece é que nem sempre você tem o mesmo ID nos mesmos domínios. O ID, só para, você falou que eu ia explicar um pouquinho do problema, o ID de uma entidade, normalmente, é representada como uma URL. Até para ter, eu tenho um space inteiro até chegar na, eu acho que o que é válido é uma ULI, um pouco mais genérico. é porque para a web, eu não sei o que é assim, uma URL, tem que, quando eu clicar ali, acessar aquela página e abrir. Mas, se eu integro bases diferentes, aí eu tenho no OWL, que é a especificação de ontologia, uma propriedade que se chama 100MS, que você diz que esse usuário é o mesmo desse. basta fazer esse relacionamento, eu já consigo, a partir de Pernice Park ou qualquer outro sistema, conseguir inferir que, se esse cara é o mesmo que esse, todas as propriedades valem para esse cara. Mas aí, o cara do mínimo vai ter que colocar esse método. Sim. Esse grupo vai ter que falar que eu sou 100 método de LinkedIn. E o contrário também. Então, o grande trabalho daquele grupo na LinkedIn Data é justamente isso. Quando você vai, ah, eu quero colocar a minha bolinha em meu gráfico dentro do LinkedIn Data. Aí vem todo o trabalho de, ah, quais entidades você tem, quais atividades você está usando, como a gente vai relacionar as atividades com os grupos, que já existem no LinkedIn Data e assim por diante. Então, na verdade, o maior trabalho é nem manipular esses dados, não integrar em nada, é estabelecer o trabalho comum e como se relaciona os elementos. Mas depois que você fez isso, os benefícios que você tem são infinitos. Você consegue, usando o RIF, as inferências, uma história realmente de informação. Eu tenho dúvida. Você citou o caso da BBC, né? na minha cabeça eu não consigo entender praticamente como que o jornalista, eu não sei se foi o jornalista em si, mas como que essas triplostoras eram populadas? Por exemplo, o jornalista, existe um aspecto prático que ele precisa, por exemplo, vai citar um atleta e ele quer pegar certas informações do atleta e o benefício é com essa web sem... web não, mas com essa semântica ele consegue retirar várias informações agregadas, importantes, nasções daquele atleta, certo? Só que quem populou essa informação são os próprios jornalistas? E aí que é o grande problema. Você tem várias abordagens de como chegar numa estrutura de tipo sorte. No caso da BBC? Da BBC, eles tiveram que fazer isso ou por extração automática ou por input manual mesmo. Ah, sim. Aí que entra o caso da inteligência artificial? Sim, sim. Nesse caso... Ela pode entrar tanto no input de dados, você pode extrair entidades e já ter o relacionamento via algoritmo, ou na saída também. Você pode usar algoritmos de extração de conhecimento e de informação em cima do lado que o postórdio aponta. É um exemplo da Globo, eles apresentaram e eu tirei porque... Ah, não. Eles têm um case bem interessante que eles mostraram e o input é manual. No estado que eles mostraram lá no evento, o input estava manual. O jornalista tinha que taguear, estruturar, então, ele está escrevendo uma matéria e tem que fazer em paralelo o relacionamento daquela entidade com os outros pontos. É, porque eu vejo um grande problema de interpasse de usuário aí, né? É muito pouco prático para o jornalista ter que ficar fazendo um tribo toda hora. Sim, sim. Mas, assim, isso é uma briga eterna da gente como jornalista aqui dentro e não é só nossa. Depende, assim, da quantidade de pessoas que você tem que convencer a passar, a guardar a informação de forma organizada. Mas eu aqui sim, não é fácil, porque eu quero trabalhar desse jeito. Não, não, mas aí você consegue trabalhar as habilidades. Ah, sim. Então, o cara precisa relacionar, já dá um autocomplete para ele, se você deixar isso de forma bem fácil de ser executado, ele vai fazer. Mas, cara, a gente, quantas vezes você usa uma link e você criou parte e nem taguiou no restrito de informação que está lá. Não faz isso direto. É um trabalho chato, mas se você quer ter os benefícios de poder relacionar essa informação e encontrar tudo o que você precisa, você precisa ou fazer, por exemplo, um algoritmo que faça esse automático para você ou você fica de um algoritmo. Você tem bastante problema sinônimo também? Você está falando de definição de estabelecimento para se ter... Não, não, sinônimo não diria que é um problema nosso, não. O maior problema são interesses diferentes. Imagina o seguinte, você tem... A gente tem uma diversidade de modelos de negócio aqui dentro que é... A gente costuma falar que, na verdade, a gente não está atendendo uma empresa só, a gente está atendendo 60 microempresas, né? A gente tem desde a recreio que o modelo voltado para uma criança que tem necessidades às vezes jurídicas de você, você não tem a idade dela, você não pode deixar vir para ela recomentar se ela preencheu alguma coisa. Até veja, o Playboy que é, assim, outro modelo de negócio. Então, para o que é estabelecimento, a gente tem várias pontes de estabelecimento aqui. A casa.com tem o conceito de estabelecimento, a 4 rodas tem o conceito de estabelecimento, tem o conceito de estabelecimento. Como eles têm interesse totalmente diferente entre eles, juntar os três para discutir o que vai ser o estabelecimento de abril é uma tarefa complicada. Mas vocês, tipo, chegaram a um consenso do que é um estabelecimento? Chegamos? Ou chegaram a um... Ah, beleza, eu tenho que catar nas três microempresas, eu tenho um estabelecimento que não tem nada a ver com outro estabelecimento que a outra microempresa tem. Eu acredito, sim. a gente não chegou no ideal do que é o estabelecimento ainda. É bastante complicado. O que a gente conseguiu fazer foi colocar tudo em novo. Mas não necessariamente a gente conseguiu ver o que é comum e aí forçou algumas coisas do tipo horário que o estabelecimento está aberto. Cada um quer o horário, né? Ele quer a mesma coisa, o que é indicado é uma hora que o está disponível no estabelecimento. Nossa, a gente sabe que a semântica daquilo é única entre eles, mas eles não entram em acordo do tipo como. cada um quer do seu jeito. O problema disso não é um problema de modelagem. Para modelar, nesse caso, é difícil. O difícil é que você vai falar para o cara assim, você vai ter que escolher um dos três e os outros dois vão pagar a conta de ter que fazer a sua conversão para o seu lado para a sua atualização. Isso é um problema sério. agora tem outros dados que são variatistas de você modelar. De virar e falar assim, não, isso pertence ou não pertence a um estabelecimento. Por exemplo, acho que um estabelecimento não é problema, mas o conceito de o que é uma atração, o que é um evento, para alguns, uma atração é um museu. Para outros, uma atração é um filme passando no cinema. um show de novo. Aí o outro fala assim, não, para mim, isso é um evento, porque uma atração para mim é um despígno dentro de um evento que é uma São Paulo Cachonique. Então aí na modelagem fica difícil, quer dizer, o que é para esse cara uma instância, para esse cara uma coleção dessas instâncias, e tem que fazer um estudo. Quando você consegue fechar, você tem esse cobertura de marcas, e aí aparece a sete mesmo que fala que eu quebrou o meu modelo. Esse é o problema. Esse é o problema. Você falou de uma forma bem menor, lá, mas eu tenho três áreas. Uma área comercial, uma médica, e uma administrativa. E os caras não conseguem chegar no consenso... A gente morre de grande de vocês. Não, mas eu tenho um problema gigante também, os caras não conseguem chegar no consenso no que é plano, produto e rede, por exemplo. Esse é o problema que a gente tem. Se você pegar uma marca, vou dar um exemplo. Se pegar uma marca, vou dar uma marca grande, uma marca qualquer, você vai ter dentro da marca a separação entre a área comercial, área publicidade, marketing e editorial. Dentro da mesma marca, também tem um problema. Então, quando ele fala 60, são 60 marcas, daria 180 cobraninhas. Mas não é que todas elas são assim, mas existe também dentro de uma única área de conhecimento que eu vejo, se você pegar o evento que eu vejo. Lá dentro daquele, pensamos em diferentes a equipe de mais fácil para o público, para ver se fez. Uma de gente em São Paulo, uma de uma coisa, um evento que eu vejo. Só para ler, eu conversei com o pessoal lá do plano e dentro e... assim, eles não têm nem detalhes do problema que a gente tem. Eles falam que eu perguntei, como é que você chega a um acordo de coerontologia com os jornalistas, né? Vamos falar, a gente tinha mais 100 jornalistas, a gente montou um prontê, cada um quebrou, foi um ponto e... como é sempre. Tá? E eu acho que o problema de eles foi bem tranquilo até para o trabalho de organização, pelo tamanho também. E assim, o desafio nosso maior aqui é justamente esse. Então, a gente desenvolve uma plataforma que centraliza todo o conteúdo online. Oi? Tudo bem? Tá editando o mesmo. Então, a gente precisa entrar nesse acordo de como a informação vai ser estruturada. A gente tem arquiteto de informação, um doutorado, almoço que trabalha com a gente. É uma... É mais social do que tecnológico. É, mais social, cultural. É, é... Modelado, uma vez que você encontra um modelo, aí você ainda tem um problema quando você confunda. A gente já teve também tentativas de fazer essa coisa automática. Pela diversidade, da área de conhecimento, não é o caminho. pergunta dele é que se a gente tivesse que fazer isso, tem que ter uma ajuda para a saúde e o jornalista não, a gente procura. O modelo de você extrair dados, entender o relacionamento entre eles, nós já tentamos longe. Já tentamos, aquilo computacionalmente é possível fazer, mas computacionalmente ainda não é costume. daria escala para fazer o conceito. Como precisa, o que a Globo fez, ela fez, eu acredito que acertadamente. O sistema deles é assim, o jornalista tem, que nem aquele do Zeman, ele tem a tela do CMS dele e ele tem um painel que ele perde tempo e vai ser na mão. Quem foi que ele está falando, que lugar que ele está falando, quais horários estão falando do cara. E ele relaciona essas coisas, o cara está guardando aquilo em uma base separada. Nem sei se eles ainda estão tirando proveito disso. O outro problema é esse. Bem, até, uma alimentar isso tudo, você tem, você não tira proveito nenhum, mesmo se tiver mil relacionados a isso. Uma no máximo, Bom, só para fechar, então, se você está pensando em ter gravados, é... Os windows? Não, não. você deveria seriamente pensar em estudar um pouquinho de arquitetura de informação, como você criou ontologias, como você trabalha com isso, em todo o processo, e pensar em como armazenar os gravos que você tem hoje, em guarda racional, no símbolo que for, em tomate de tripas. O conceito deve ser bem mais fácil de mexer e lidar do que... de outra forma. Obrigado. 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 Obrigado.